Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Hoje falamos de ideias que abalam a jurisdição brasileira. Se todo mundo praticasse teoria das bandeiras, o Brasil seria um país bem diferente. Mas vamos lá. Hoje a gente falou sobre patrimônio, renda e carreira, cidadania e países receptivos aos brasileiros. Tudo isso em como se proteger da jurisdição brasileira, do circo que a gente vê todo dia nas notícias. Então, contamos com o Francisco e o CV do Francisco é... O Francisco Litva é cofundador da CETI, uma empresa de internacionalização. Aos 17 anos emigrou do Brasil e aos 21 virou nômade digital, já tendo estado em mais de 30 países em quatro continentes. Sua especialização é em zonas francas e charter cities, sendo também embaixador da Free Cities Foundation e diretor de internacionalização da Adrianipola, Adrianipoli Group. Não sei como é que se fala, não sei qual é a língua que está essa palavra aqui. Parece uma palavra grega. Adrianipoli Group. Uma empresa de inteligência comercial focada em jurisdições especiais. Legal. E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Então, se você tem empresa no Brasil que nem a gente tem, você usa a DBI, vou falar da CETI. Você usa a DBI, no caso a DBI Contabilidade, que tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. E vocês podem procurar eles para tirar dúvidas e uma consulta gratuita inicial para entender melhor sobre aquilo que você quer fazer em relação à sua empresa. É só procurar eles no e-mail contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E eles têm uma isenção de quatro meses para quem é ouvinte do TAPO. É só falar para eles que vocês vieram pelo TAPO e eles ainda dão a abertura gratuita da sua empresa junto com o serviço deles. Exatamente. Se você quiser fazer parte, se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade. Você faz uma contribuiçãozinha lá no seu cartão de crédito mensal e recebe no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade que fica lá no Discord. A gente passa a semana conversando sobre esses assuntos que vão infernizando na sua vida. Não, a gente fala sobre assunto bom também. Não é só sobre assunto ruim. A gente passa a semana conversando com o pessoal lá. Mas se você não quer participar da nossa comunidade, somente fazendo a sua contribuição já ajuda demais o nosso projeto aqui para que a gente mantenha a nossa produção de conteúdo religiosamente semanal. E agora a gente está com um episódio a mais por mês ainda. Então, faça a sua contribuição e ajude a espalhar a liberdade pelo Brasilzão. Isso aí. Vamos para o episódio, então. Bora! Bem, seja muito bem-vindo, Francisco Litvai. Seja muito bem-vindo de volta ao podcast, segundo episódio do Tapa. Muito obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E vamos lá. Vamos abordar um tema diferente dessa vez. O Francisco esteve falando conosco aqui sobre como funcionam cidades privadas no episódio 192. Vai estar nas notas do episódio. E os temas que o Francisco fala a partir da CETI, que é a nossa nova patrocinadora, volta a ser patrocinadora do Tapa. Mas esse não é um episódio comprado da pessoa, é pelo conteúdo. Então, a ideia aqui é a gente discutir alguns dos conceitos que muitos brasileiros se perguntam, né? De como se proteger desse país. E a gente já fez episódio aqui sobre nomadismo digital, com o Rafael Escapela. Já falamos sobre abrir empresa no exterior com o Rafael Lima, que é sócio da CETI. Mas hoje a gente vai focar em ações práticas. E o Francisco aí vai dar uma aula pra nós de como é que a pessoa pode praticar a teoria das bandeiras. E, então, Francisco, pra quem não ouviu nada desses outros episódios aí, vamos passar a régua. Explica pra nós, por cima, o que é a teoria das bandeiras, pra daí a gente aprofundar em ações práticas, por favor. Tá, vamos lá. Teoria das bandeiras, qual que é a ideia? É, o princípio, assim, da teoria das bandeiras é de que cada aspecto importante da sua vida é uma bandeira. Então, assim, a sua residência, a sua cidadania, onde você tem sua empresa, onde você tem suas contas bancárias, onde você tem seus investimentos, enfim. Cada um desses aspectos, qualquer um que você considera importante da sua vida, é uma bandeira. A maioria das pessoas, quando tá vendo a questão de investimentos e tudo mais, eles estudam muito sobre diversificação, diversificação, diversificação. Não deixa tudo em ações, não deixa tudo na poupança, não deixa tudo numa classe de ativos só, mas as pessoas esquecem de aplicar esse mesmo princípio pro resto da vida delas. Então, elas se diversificam, mas deixam todos os investimentos em classes diferentes ainda no Brasil. Em contas brasileiras, morando no Brasil, com empresa no Brasil, só com a cidadania brasileira. Então, se algo acontece com o Brasil, essa pessoa não está diversificada de fato, ela pode acabar sofrendo as consequências de algum colapso econômico, crise e tudo mais. A ideia da teoria das bandeiras é você espalhar essas suas bandeiras e fincar elas em países diferentes pelo mundo. Então, talvez você mora no Brasil, mas você tem uma conta bancária no Panamá, você tem a sua empresa nos Estados Unidos, você puxou a cidadania italiana porque você tem um bisavô que era italiano, você investe através de uma corretora internacional, guarda seus depósitos de ouro em Singapura, e, sabe, assim você consegue se diversificar de uma maneira muito mais forte, digamos, e se alguma coisa acontece com algum desses países, não afeta o resto da sua constelação como um todo. Isso é bem interessante, porque é uma coisa que a gente não pensa muito a respeito, né, mas todo mundo que tem renda no mesmo país onde tem o patrimônio, está comprado 100% no risco daquele país, porque o teu direito à propriedade é dado pela jurisdição local e a tua renda é muito ditada sobre como é que funciona a política nacional do país e, tipo, quanto o Banco Central consegue imprimir moeda e outras coisas. Então, se tu não faz nada disso, tu simplesmente está alheio ao risco. E, Francisco, tu me disse, qual é a tua percepção? A maioria das pessoas eu acho que está nesse 100% all-in Brasil, ou seja lá qual for o país que está, né? É, é algo que a gente começa a ver que, assim, está mudando, a gente vê cada vez mais pessoas buscando se internacionalizar, felizmente, né, desde a eleição do Lula a gente teve um movimento bem grande brasileiro buscando soluções para se proteger do Brasil, mas em uma parcela muito grande da população, né. Mas a gente vê que países que entram em crise, digamos, você vê que é um instinto natural das pessoas correrem para tentar se internacionalizar de alguma maneira. A Argentina, por exemplo, uma estatística muito doida, é que a cada 5 dólares físicos que existem no mundo, um está na Argentina. Ou seja, eles realmente sabem que, não, não vou confiar tudo no meu sistema aqui, eu preciso ter alguma outra solução, preciso buscar um outro sistema para escapar. Então, é um instinto natural do ser humano. É impressionante, né? Prefere confiar no Fed do que confiar em alguma outra coisa, porque o Fed não é tão confiável também, né, mas é melhor do que essas outras coisas que nós temos, né? Comparado ao Banco Central da Argentina, o Fed é assim, meu Deus, é um padrão ouro interminável. Exato. Cara, estamos gravando esse episódio no dia 16 de junho, né, está rolando uma polêmica na internet brasileira, polêmica não, mas está sendo bastante noticiada a perseguição do tribunal, acho que é do TSE, algum tribunal grande do Brasil, contra o Monarque, né? Para mim, na minha percepção, é bastante óbvio que o Monarque já deveria ter se posicionado numa teoria das bandeiras, em alguma coisa do patrimônio dele, ele já ter se defendido disso, porque o Bolsonaro acabou de tomar um Bacenjud, né, ganhou um bloqueio de 300 mil numa conta dele, então, Bacenjud, para quem não sabe, é aquele sistema que o Banco Central tem, junto com a Justiça, que pode bloquear a conta bancária de qualquer pessoa. A gente está falando em casos extremos, né, pessoas que estão desafiando algo, então, estão brigando na Justiça, brigando com alguém poderoso, tanto o Monarque quanto o Bolsonaro, mas isso não é somente para quem está brigando, né, isso é para qualquer pessoa, para quem que serve a teoria das bandeiras? Não precisa nem puxar casos tão extremos, cara, se a gente está falando de divórcio, se a gente está falando de processo trabalhista, por exemplo, a gente vê, é muito caso de pessoa que só chega para a gente depois que já tem uma condenação, por, sei lá, um processo trabalhista, já perdeu. Sabe, cara, agora se você tentar fazer uma coisa, tem risco disso daí virar fraude, depois de você ser condenado por coisas ainda piores, você está tentando fugir de uma sentença judicial. Você tem que se proteger, você tem que começar a fazer esse planejamento de patrimônio antes da merda acontecer. É a mesma coisa, sei lá, a pessoa quer fazer holding para a questão de herança, para a questão de sucessão patrimonial. O momento de planejar para a sucessão patrimonial não é depois que o seu avô morre, não é depois que o seu pai morre, enquanto ele está em vida, para você começar a fazer esse planejamento ainda. Então, é bom prevenir do que remediar. É sempre melhor. Tá, e o que a gente está falando aqui, só para deixar claro, é tudo coisa legal, né? 100% legal, 100% dentro da regra brasileira e dos outros países também, né? Exatamente. Não tem nada de ilegal em ter offshore. O pessoal, às vezes, tem isso na cabeça por conta da questão do Paulo Guedes, alguma coisa assim. Mas você, cidadão normal, pessoa comum... A Lava Jato também, né? A Lava Jato botou isso muito em evidência, os caras que tinham contas foras como ilegais, né? O problema deles era que a origem do dinheiro das contas foras era ilegal, não o problema de ter a conta fora, né? O dinheiro ser de origem ilegal, ponto um, às vezes as offshores não estarem declaradas, isso é algo que é ilegal. Se você tem uma offshore no Brasil, a princípio, você precisa declarar essa offshore na sua declaração de imposto de renda, não precisa tributar o dinheiro que está no offshore, mas você tem que falar que você tem ela, que você é sócio na empresa. E também, claro, se você é uma pessoa com um nível alto do governo, funcionário público de alto escalão, talvez tenha alguma restrição também de você ter offshore. Mas para pessoas normais, digamos, 98% da população, se você tem empresa, capitaliza ela com fundos legais e declara ela, não tem nada de ilegal em você ter offshore. A gente está tão acostumado com o intervencionismo econômico que tu imagina que as coisas são automaticamente ilegais, quando a verdade é o contrário. O Estado deveria ser limitado e não o indivíduo de se proteger e de fazer o que quer. Mas é isso, cá estamos. Quero começar, Francisco, eu quero começar a me proteger e eu não estou disposto ainda a largar o Brasil de mão. Como é que eu posso começar pela parte de patrimônio a me proteger internacionalmente? Esse é o caso de muita gente que chega para a gente, tem família e entra no Brasil, está fazendo com a cidade, tem trabalho fixo, enfim, ainda não consegue sair. Em termos de patrimônio, a gente tem alguns escalões que a gente pode pensar. O primeiro nível, o mais básico, o mais fácil, seria você, como pessoa física, abrir conta em fintechs internacionais, não chegam a ser bancos, são chamados EMIs, Electronic Money Authorities, não, Institutions, enfim. fintechs tipo WISE, tipo Nomad, etc., que te dão acesso a contas em dólar, cartões de débito, por exemplo, Payoneer também é uma outra muito usada para o pessoal que usa PJ para receber do exterior. Então, assim, continhas assim você já consegue ter um balanço em dólar, ter um balanço em euro, ter um balanço em, sei lá, Libra e Esterlina, ter um cartão internacional que você pode usar para essas compras também. Você pode abrir contas aí também em corretoras internacionais, que é outro ponto interessante. Por exemplo, a Interactive Brokers é uma das maiores corretoras internacionais do mundo, você consegue abrir conta mesmo sendo residente ainda no Brasil e aí, a partir de lá, você pode fazer investimento no mercado americano, pode fazer investimento no mercado da Ásia, lá em Hong Kong, pode investir na Europa, tudo isso direto da sua pessoa física, não tem que, não tem um custo, sei lá, você não tem que pagar 100 mil, ou sei lá, botar 10 mil na conta, não, você abre a conta, põe, sei lá, 200 dólares se você quiser, começa com uma quantia pequena e você já consegue começar, pelo menos investir e botar capital no exterior. E essas contas, tipo, que tem a em reais e a em dólar, por exemplo, que está bastante hoje no Brasil, dessas internet banking, assim, o que está em dólar já está fora da jurisdição brasileira? É, aqui eu propositalmente falei assim, abri contas internacionais, porque tem muito banco brasileiro que oferece um saldo em dólar, um balanço em dólar, mas assim, o seu nível de proteção é diferente se você está abrindo uma conta numa instituição no exterior ou uma instituição no Brasil que te dá acesso a um balanço em dólar. Então, digamos, ter um balanço em dólar numa instituição brasileira, ok, é melhor do que você estar somente em reais, mas o ideal é você estar numa instituição que está registrada no exterior, tem a jurisdição dela inteira no exterior, porque, querendo ou não, se a instituição está no Brasil, mesmo que você tenha um balanço em dólar, se vier alguma ordem contra você, residente no Brasil, vinda do Brasil, esses bancos vão ter que acatar, né? Então, e também o nível de troca de informação também vai ser muito mais eficiente, digamos, muito mais rápido com instituições brasileiras. O ideal é abrir contas no exterior mesmo. Boa. Uma das coisas que antigamente era mais difícil falar para o cara, né? Tipo, ah, cara, tem que te proteger e tal, mas dado o nível de barbaridades que a gente tem visto hoje diariamente na mídia, as pessoas começam a entender. Mas ainda assim, Francisco, a maior parte das pessoas não estão expostas politicamente e não tem esse receio de, por exemplo, sofrer um bacenjute. Tem razão para elas ter essa preocupação e dolarizar ou, enfim, tirarem patrimônio do Brasil? tem por alguns motivos. Primeiro, mesmo que, digamos, você não é um opositor político, você não acha que vai ter conta bloqueada, ainda assim, você pode ter preocupações sobre o rumo da economia do Brasil, sobre, não sei, inflação, sobre questão de desaceleramento econômico, enfim, a economia indo mal. Você pode querer investir em outros mercados para estar diversificado justamente assim. tem vários mercados, tem várias... Só de investir nos Estados Unidos você já tem acesso a basicamente mercados do mundo todo, tudo quanto é empresa, tudo quanto é lugar do mundo faz IPO na Bolsa de Nova York, enfim. Então, você consegue ter acesso a outras oportunidades que são independentes do Brasil em termos de risco. Então, é um princípio básico de diversificação. E essa estrutura que eles têm, que essas empresas têm, como você colocou neste primeiro nível, a abertura de uma conta como um primeiro passo para a pessoa tirar 100% da sua exposição ao Brasil. Mas, tipo, como os argentinos fazem há décadas já, ter os seus dólares embaixo do colchão ali também seria já o início de uma teoria de bandeiras, né? É, porém, assim, ter o dólar no colchão, a gente também sabe que o dólar tem a sua inflação anual, né? O dólar está perdendo valor ano após ano, se você manter só o dólar você vai perder dinheiro. Então, o ideal é você ter isso ali investido em alguma coisa, seja numa empresa, seja em algum fundo imobiliário, seja, sei lá, mesmo títulos do Tesouro Americano, alguma coisa assim que você pode colocar para pelo menos ter algum rendimento em cima disso. Claro, tem seus próprios riscos, não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento aqui, mas só você manter dólares mesmo que você só manter reais na sua conta corrente. Você está perdendo dinheiro ano após ano. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi.com.br tdmi de Tapa da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Não sei se desde a eleição do Lula muita gente esperava que o dólar fosse cair. Está caindo. E as pessoas recomendam comprar dólar lá atrás e o dólar está caindo. Aproveite o momento que o dólar está caindo regularmente e vai comprando o dólar. Vai saindo com esse patrimônio do Brasil aproveitando justamente uma janela de oportunidade que é o dólar como um todo estar enfraquecendo e é por isso que o real está valorizando. Não sei se você tem alguma ideia Francisco de qual é a rotina que a pessoa tem que ter como é que funciona isso no dia a dia para o cara se organizar. Porque muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil. Como é que eu começo e faço isso agora para começar a proteger? Você falou de várias opções de abertura de conta no exterior mas isso é muito voltado para a pessoa física. E como é que funciona se o cara tem uma empresa e ele quer dolarizar. o mesmo princípio se aplica mesmo com uma empresa no Brasil você consegue abrir contas em dólar e contas em euro enfim mencionei a Wise por exemplo só funciona para PF no Brasil mas por exemplo a Payoneer funciona para PJs do Brasil também enfim tem várias outras opções a questão de assim se a gente vai entrar num próximo nível o primeiro nível seria só essas contas gratuitas de abrir que não tem depósito mínimo um segundo nível seria contas bancárias digamos em bancos mais tradicionais internacionais que você às vezes precisa botar um depósito mínimo de 5 de 10 de 30 de talvez 50 mil dólares aí claro vai depender do caso da pessoa aí também já tem um custo de abertura um pouco mais alto taxa de manutenção anual mas são estruturas um pouco mais firmes que tem mais tradição que tem é um nível de proteção um pouco maior do que uma fintech que só tem aquelas licenças base e aí o nível digamos superior ainda seria a gente falar de ter uma estrutura offshore seja uma empresa offshore uma fundação um trust enfim uma personalidade jurídica separada o que muda aqui se você tem uma conta bancária no exterior isso te dá vantagem de diversificação de acesso a outras moedas de cartões enfim mas isso não vai te dar nenhuma vantagem tributária em relação ao Brasil se você tem uma conta no exterior você ainda tem que declarar todas as movimentos que você tem lá porque está na sua pessoa física ou porque está no nome da sua PJ brasileira em termos de impostos não muda nada agora se você tem uma empresa no exterior aí a tributação é separada não é mais a mesma coisa atualmente como que funciona lá do do Brasil se você é residente no Brasil se você tem uma empresa offshore ou um truxo uma fundação enfim existe um diferimento da tributação ou seja o dinheiro que fica dentro dessa estrutura não é tributado e quando você trouxer esse dinheiro seja para a sua pessoa física ou para a sua pessoa jurídica dependendo de como fez a estruturação aí aí sim vai ter a tributação ou seja se você está investindo no exterior ou então você está talvez prestando serviço para clientes no exterior ou você tem um negócio internacional enfim contanto que o dinheiro fique na empresa offshore não vai tributar e quando você trouxer para o Brasil aí sim vai ser tributado então contanto que o dinheiro fique fora contanto que você não precise trazer toda essa grana para viver no Brasil digamos você consegue ter uma vantagem fiscal em relação a só ter uma conta bancária aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada não é tão simples como abrir uma conta num internet bank o que que precisa quais são os mínimos mais ou menos para a coisa começar a ficar viável para abrir uma offshore essa é uma pergunta que a gente recebe muito tipo quanto de patrimônio tem que ter ou quanto de renda tem que ter para fazer sentido abrir uma offshore e a resposta é sempre depende depende porque tem jurisdições muito baratas e tem jurisdições muito caras você consegue abrir uma LLC americana por menos de 500 dólares e você consegue abrir uma fundação em Liechtenstein por mais de 10 mil euros então assim quando vai valer a pena depende mas de forma geral a maioria das offshores tradicionais clássicas aí vão ter um custo de manutenção anual na casa de uns mil a uns dois mil dólares mais ou menos então a pergunta é com os rendimentos ganhos de capitais ou mesmo renda de trabalho que você tem seja dos seus investimentos seja do seu trabalho seja dos seus negócios que ficam na sua offshore você consegue economizar de mil a dois mil dólares aí por ano se sim financeiramente já vale a pena você já está economizando mais do que você está gastando se não talvez ainda vale a pena abrir uma offshore digamos você está com medo de ter um processo em breve porque disputas trabalhistas ou algum vizinho está te incomodando com alguma coisa enfim você pode ainda abrir uma offshore para se proteger para ter um nível de proteção patrimonial maior mas isso tem que levar em conta que você vai estar basicamente pagando por essa proteção patrimonial já se você consegue economizar mais ou menos essa soma aí você está lucrando com o uso do offshore é bem o negócio de pensar em comprar o seguro antes de acontecer o negócio ah não preciso não preciso até o dia que acontece então é realmente o ideal é tu comprar o seguro quando ele está barato que é antes do evento mas beleza isso é tudo a parte do patrimônio e como tu falou investindo pelos Estados Unidos tu consegue investir no mundo inteiro vocês tem na análise que vocês fazem com o cliente vocês chegam a recomendar onde o cara pode investir ou contas que ele deve abrir que vão dar acesso a outros locais de investimento esse tipo de coisa a gente tem uma consultoria separada de investimento que é feita com um especialista credenciado no Brasil e aí sim ele faz a parte de analisar o perfil financeiro da pessoa e aí montar um portfólio internacional avaliando tanto Estados Unidos Europa mercados internacionais Brasil criptos também enfim para montar uma carteira para essa pessoa então assim sendo cliente nosso a pessoa tem acesso também a essa consultoria de investimentos com um bom desconto beleza esse custo da offshore só para explicar que basicamente tem um anual fixo isso é o contador é o custo de manter uma empresa é isso? depende assim porque contador bem offshore que não precisa entregar contabilidade então contador não existe mas ainda tem por exemplo declarações de imposto nem que seja tem países que você tem que entregar declaração de imposto mesmo que você só preencha tudo com zero tem taxas anuais do próprio governo para manter a empresa aberta às vezes você tem que entregar algum relatório ou formulário anual então assim questão de burocracia compliance básico de manutenção da empresa taxas e formulários e declarações e isso isso protege patrimônio mas também protege renda como é que tu deste o exemplo que eu acho que é o mais lógico para quem recebe dinheiro fora talvez viabilize de uma forma mais rápida uma offshore fora mas para quem tem renda no Brasil também viabiliza uma offshore fora uma offshore fora é redundância uma offshore ok bom ponto então vamos falar um pouquinho disso no caso o caso mais clássico que a gente tem de residência no Brasil e que abre uma offshore para serviços para trabalho é a pessoa digamos programador designer copywriter tradutor qualquer profissão remota que trabalha para o exterior trabalha para os Estados Unidos trabalha para a Europa enfim isso aí é muito fácil muito tranquilo de fazer uma offshore se a pessoa tem clientes no Brasil aí a gente tem que analisar um pouco mais o caso porque assim se a pessoa mora no Brasil toda a operação dela está no Brasil todos os clientes dela estão no Brasil às vezes fica meio difícil fazer uma estruturação de offshore porque não tem motivo não tem razão para a empresa estar incorporada no exterior a receita leva isso em consideração se a digamos a jurisdição do negócio ela conduz com a essência da operação se a pessoa tem clientes no Brasil e no exterior pode fazer sentido uma offshore se a pessoa tem negócios internacionais de forma geral e ela também tem digamos funcionários fora do Brasil tem trabalho sendo realizado fora do Brasil operações fora do Brasil isso também funciona bem ou digamos ela tem todos os clientes no Brasil mas ela mora fora também pode viabilizar uma empresa fora assim o ideal é ter pelo menos alguma coisa fora do Brasil para que faça sentido ter uma offshore nem que seja às vezes você ter uma se você está no exterior por questões regulatórias de talvez esse mercado não é possível no Brasil mas aí você registrando ele fora você consegue atender clientes brasileiros que é o caso por exemplo das casas de apostas que a gente está vendo agora eu não tinha entendido isso mas então os caras conseguem entender legalmente no Brasil sendo proibido no caso é uma zona negra é uma zona meio cinzenta eu diria é o caso das casas de apostas que a princípio é banido tem países que são bem mais chatos com isso do que o Brasil no caso aqui por exemplo na Colômbia é banido apostas e se você tenta entrar em qualquer site de apostas que não está não está regulamentado pelo governo colombiano você automaticamente é de redirecionado para uma página do governo tipo é proibido apostas ilegais aqui na Colômbia o Brasil ele ainda é meio qualquer coisa em relação a isso tem projetos aí para regulamentar mas assim a princípio você que tem um negócio não no ramo de apostas algo mais básico ou você tem clientes fora também ou você tem parte da sua operação fora funcionários contratados enfim ou você está fora se qualquer uma das coisas da empresa está fora vale pensar numa offshore para a estruturação do negócio agora se você é um médico que mora no Brasil tem clientes no Brasil está com um escritório tem uma clínica uma clínica no Brasil e só atende clientes brasileiros cara foi mal mas esse negócio aí não vai ser para offshore você pode ainda abrir offshore para os teus investimentos mas para esse negócio não cabe era isso que eu queria ver então tá o cara que está todo vinculado ao Brasil sua renda seus fornecedores tudo o cara consegue ter uma offshore para mandar a grana isso é ok isso a receita entende isso é ok tranquilo investir fora não tem nenhum problema por enquanto a gente tem um projeto lá da MP1171 um número inclusive meio simbólico do nosso querido Haddad que basicamente visa começar a tributar as offshores na pessoa física mesmo sobre os lucros não distribuídos ou seja se a offshore fez lucro mesmo que ele não tenha sido enviado para a pessoa física ele seria tributado na sua pessoa física essa MP ainda não passou na Câmara nem no Senado e pelo que a gente viu de algumas notícias recentes algo que meio que perdeu tração o pessoal provavelmente vai deixar caducar mas é um disclaimer aqui ainda está em aberto ainda pode ser votada e se for aprovada do jeito que está o texto seria a partir do ano que vem haveria tributação das offshores na pessoa física mesmo sobre lucros não distribuídos Tomara que não passe Mas e daí como é que o cara se protege se passa uma coisa dessa o que que tu faz tem que realmente tipo desiste de ver o Brasil chega vai para outro lugar três soquinhos no tatame assim a offshore ainda teria o efeito de proteção patrimonial ainda teria o efeito de acesso a contas acesso a cartões investimentos facilidade de negócio no exterior enfim mas a parte tributária as vantagens fiscais meio que seriam aniquiladas se passar isso aí e tu não tem a ilegalidade é tu ter uma offshore por exemplo e tu não ter ela registrada no teu imposto de renda no teu é no imposto de renda basicamente que tem que estar registrada você não declarar que você é sócio da empresa entendi entendi que loucura que muita gente faz atualmente também tem várias empresas offshore que elas estão em jurisdições que dão um nível maior de anonimidade e o pessoal aproveita disso para simplesmente não declarar anonimidade é algo que a gente é a favor de privacidade anonimidade de forma geral mas ela pode ser usada por bem pode ser usada por mal como o caso da Blaze que os caras estavam se escondendo atrás de sei lá 3, 4 não lembro quantas estruturas botaram para se anonimizar é isso que eu ia perguntar digamos que tem esse problema da offshore ser tributado daí tu não não tem como botar outra empresa que é dona daquela ali que vai ter os lucros e tu fazer uma elisão fiscal perfeitamente legal de tu te protegendo fazendo uma estrutura a mais um nível a mais de empresas offshore aí você teria que declarar que você é o dono da segunda empresa e aí ainda teria tem que ver como que vai ficar o texto final se eles talvez ou não passe deixa caducar e a gente esquece esse tema ou talvez se passa ou algum deputado que tem offshore adiciona algum furo ali que dá para escapar não dá para conjecturar por algo que não passou ainda na Câmara nem no Senado tem muita coisa para correr se isso for votado mas tem uma coisa que eles podem penalizar agora que seria aumentar a tributação IOFs da vida e maneiras de tu tirar o dinheiro legalmente do Brasil não tem? sim, isso sim o que é que eles podem fazer porque até foi não me lembro qual foi o convidado que quando a gente entrevistou o William Castro Alves da Avenue ele falou justamente disso que poderia aumentar o IOF eu acho que é o IOF não tenho certeza e do nada é uma coisa que está no executivo para mexer IOF é algo que teria um impacto bem grande para o pessoal que está tirando o dinheiro do Brasil mas assim se quiser parar para pensar no caso de offshore se você aumenta o imposto no carneleão isso afeta dividendos recebidos de offshore se você aumenta os impostos sobre ganhos de capitais isso afeta a venda das ações ou cotas da sua offshore se você quiser vender a sua offshore um dia fechar ela tem algumas avenidas digamos que poderia ser poderia ter um aumento de imposto para quem tem offshore mas essa é a principal tributar o lucro não distribuído é o auge uma pausa para um rápido anúncio além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital eu sou o cliente deles e a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar assessoria financeira que você precisa especialmente depois de ouvir algum episódio de macroeconomia do TAPA então a Propósito detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite holding de investimentos no exterior real estate family office e câmbio para abrir a sua conta gratuitamente entre no site do descritivo do episódio que é tapadamainvisível.com.br barra Propósito e para quem está nos assistindo pelo YouTube pode usar o QR Code que está aqui abaixo a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser voltamos para o episódio vai ser bizarro a gente está falando muito de patrimônio renda acho que está ok mas por que que uma pessoa tiraria a cidadania não sei Fux queria falar mais alguma coisa sobre patrimônio e renda de renda eu queria falar de carreira internacional pode ser então vamos lá estou com receio sou médico no Brasil não tenho minha clínica aqui quero fugir como é que eu internacionalizo minha carreira bom aqui a gente tem dois casos principais eu diria é a profissão que pode se tornar remota ou a profissão que não consegue na maioria dos casos se tornar remota no caso de quem consegue se tornar remoto acaba sendo muito mais fácil se você é programador designer tradutor copywriter sei lá vendas enfim tem um monte de profissão que consegue ser remota aí a questão é vai se qualificando pega certificados pega experiência de trabalho enfim até você conseguir uma oportunidade remota a gente tem muito cliente brasileiro que trabalha para os Estados Unidos trabalha para Canadá trabalha para a Europa pode fazer sentido até mesmo você ir fisicamente digamos para a Europa passar um tempo lá tem vários vistos para quem quer trabalhar ou para quem é profissional autônomo quem quer prestar serviço por conta própria e aí de lá você conseguir depois uma oportunidade remota quem tem esse tipo de carreira é muito mais flexível assim você consegue ir basicamente para onde você quiser contanto que você consiga fazer a comprovação de renda ou né tem muitos vistos desse tipo para micro empresário para profissional autônomo para quem quer trabalhar por conta própria ou para quem tem renda então aí é uma situação muito mais fácil eu recomendo conferir no nosso site a gente tem um artigo lá sobre 61 plataformas de trabalho remoto e de renda remota a gente fez um compiladão assim de todas as principais e a gente tem inclusive uma parceria de consultoria de carreira com a Turney as meninas da Turney um abraço para elas inclusive que elas ajudam em todo esse processo de de preparação para uma para uma vaga na Europa então elas são bem focadas na Europa de preparação de currículo como ir na entrevista como aplicar onde aplicar todo esse guia digamos no processo de contratação para um emprego na Europa então deixo já a recomendação delas e aí a gente tem a segunda questão que é a questão das profissões que não conseguem trabalhar remoto que tem uma não tem tanta flexibilidade principalmente que vem para a gente questão de médicos e advogados não é algo não é tão fácil você simplesmente sair por aí com uma dessas aí a gente tem que parar para pensar um pouco mais em questão de revalidação de poder atuar em outros países a gente tem várias parcerias em relação a isso mas só dando uma visão geral em termos de atuação dentro do Mercosul vai ser a parte mais fácil de todas você se você quiser ir para o Uruguai para o Paraguai Argentina Chile enfim tem um acordo dentro do Mercosul que torna muito mais fácil a atuação desse tipo de profissional Argentina mas Uruguai e Paraguai especificamente tem muito brasileiro que tem interesse então deixo a menção aqui para ir para esses países o processo é muito mais simples de você poder atuar e além disso em Portugal tem um processo também simplificado só para começar pelo fato de que não precisa fazer nenhuma tradução juramentada de documento e depois apostilar as traduções já o que poupa bastante tempo e dinheiro mas também tem um processo muito mais simples para quem é do ramo do direito só tem que se inscrever lá na ordem algo muito mais simples e a revalidação médica também é simplificada não é assim imediata sem custo algum sem nenhuma dificuldade mas é muito mais simples e uma vez que você está revalidado dentro da Europa para atuar em outros países europeus é muito mais fácil então esse é o caminho se tu quer validar como médico tu vai para Portugal antes e depois isso vai te permitir acessar o resto da Europa depende às vezes a pessoa que quer tipo ah eu quero especificamente morar sei lá na Itália e eu não quero nenhuma outra opção beleza talvez vale mais a pena você fazer o direto processo na Itália pode demorar um pouco mais enfim mas é algo que se é isso que você está focado mas se você quiser digamos ter simplesmente revalidar o mais rápido possível e aí depois considerar as outras opções depois ter outros países para levar em conta o caminho Portugal costuma ser uma opção boa Portugal de forma geral é uma boa porta de entrada para brasileiros sabe que é muito fácil você ir para lá não tem um choque cultural tão grande e aí daí de lá você pode fazer seus planos do resto da Europa e assim também claro tem outras opções Austrália Canadá Estados Unidos todos pagam muito bem é mais complicado sim Estados Unidos é um país bem complicado para fazer revalidação às vezes você vai ter que fazer digamos residência de novo alguma coisa assim mas salários mais altos do mundo nessa área então muita gente também vai atrás a gente tem parceiros que conseguem ajudar no processo de revalidação nos Estados Unidos no Canadá na Austrália em Portugal Itália Espanha Reino Unido França Alemanha enfim a maioria dos países digamos são mais buscados para essa galera então se você é do ramo médico se você é de uma profissão que digamos ficaria mais assentada a gente também consegue dar um apoio aí esse negócio de tu ter renda no exterior daí é uma das melhores coisas se tu continuar morando no Brasil tu ter renda de países com moeda mais forte que a brasileira porque daí o teu custo de vida fica irrisório no Brasil e tu pode acumular mais dinheiro vocês tem muita demanda desse tipo de caso assim das pessoas que estão justamente internacionalizando a carreira e continuando a morar no país original sim a gente tem bastante casos disso daí assim o programador que quer ficar no Brasil e trabalha para fora é um dos casos mais básicos que a gente atende mas assim a gente também começa a fazer o pitch para essas pessoas é de considerar a imigração também porque ok você consegue ter um custo de vida baixo no Brasil mas você também consegue ter um custo de vida muito baixo em vários outros países da América Latina e ter zero imposto então digamos se você trabalha para fora é programador você consegue viver com zero imposto no Uruguai zero imposto no Paraguai no Panamá na República Dominicana na Costa Rica na Geórgia no Chipre na Tailândia enfim na Malásia tem um monte de países que você poderia ter um custo de vida às vezes até mais baixo do que o Brasil e ter imposto zero então ah você quer economizar dinheiro mas você quer economizar bem para você ter uma reserva boa e poder investir depois e fazer o juro composto digamos com o teu patrimônio você pode fazer isso de forma ainda melhor fora do Brasil mas é zero de imposto de renda você está falando sim porque imposto de consumo imposto de consumo vai acabar pagando esse não dá para fugir mas assim o que mais incomoda geralmente é o imposto de renda porque você não tem que fazer uma declaração de imposto sobre o consumo você não tem que fazer deduções sobre o imposto do consumo é algo que ocupa muito menos espaço na cabeça para mim é uma das coisas mais assim mais vantajosas da vida normal de que eu vivo agora é eu não ter que me preocupar com declaração de imposto de coisa assim não eu só sigo vivendo a minha vida mas tu faz aquele negócio de ficar indo de país em país faz exatamente nomadismo digital quanto tempo tu tem que ficar no máximo no país antes de ter que trocar para conseguir validar tipo tu tem um período mínimo sim essa é uma boa pergunta como funciona a ideia da vida sem impostos com nomadismo digital o Brasil tem um processo de saída definitiva você pode sair do Brasil e falar que quero ir embora do Brasil sem precisar apresentar uma nova residência fiscal isso é algo muito interessante porque vários países europeus ou mesmo nos Estados Unidos por exemplo não deixam você fazer isso você tem que provar que está pagando imposto em algum outro lugar antes que eles te liberem o Brasil não o Brasil não está indo embora tchau benção é isso aí aí a maioria dos países do mundo vai começar a te tributar quando você fica lá mais do que 183 dias em um período de 12 meses ou seja você passa mais de 6 meses em qualquer período de um ano isso varia tem países que é 180 tem países que até um pouco mais tem países que tem outras regras mas a média geral é isso e para o Brasil também uma vez que você faz saída definitiva do Brasil se você fica mais do que 183 dias em um período de 12 meses você volta a ser residente fiscal assim a princípio você viajando pelo mundo fica 3 meses aqui 4 meses aqui 5 meses aqui você está de boa eu estou aqui na Colômbia desde fevereiro vou ficar abaixo dos 6 meses depois vou passar uns meses no Brasil com a minha família não vou ficar acima de 6 meses vou seguir viagem depois e aí você consegue viver uma vida legalmente sem ser residente fiscal em país nenhum eu já estou mais de um ano aqui nos Estados Unidos e eu tomei aí se você passa um ano no país geralmente tem exceções vale mencionar tem vários países que tem exceções da regra dos 6 meses tem muitos vistos de nômade por exemplo que permitem você ficar de 6 meses até mesmo 2 anos num país sem se tornar residente fiscal vários países europeus por exemplo Croácia Malta enfim tem esses regimes e o próprio Estados Unidos tem um regime especial no visto de estudante que você pode ficar de 2 a 5 anos morando nos Estados Unidos sem virar residente fiscal então digamos você tem uma empresa no Brasil recebe dividendos brasileiros apenas você pode morar até 5 anos nos Estados Unidos sem pagar imposto para isso se você entrar via visto de estudante então tem algumas exceções que a gente também conhece e consegue trabalhar e sobre um assunto que foi falado antes sobre o imposto de consumo tem países que devolvem o imposto de consumo se você fizer a teoria das bandeiras ali como por exemplo se o teu consumo no Uruguai se tu utilizar um cartão de crédito do Brasil eles te devolvem na própria fatura ali parte do imposto porque tu é um estrangeiro tu não é um uruguaio isso né é o mesmo você vai comprar um notebook na Europa alguma coisa assim você consegue o reembolso do IVA no aeroporto quando você está indo embora então tem algumas maneiras também que dá para brincar com isso mas de forma geral o imposto de consumo é um pouco mais complicado de tentar evitar mas no Uruguai é sensacional eu me lembro quando eu fui sempre vinha na fatura a volta do imposto isso tu fica muito feliz vendo aquele negócio acontecendo na hora deixa eu fazer uma pergunta mais filosófica porque é tipo eu também não gosto de pagar imposto mas o compromisso que um noma digital tem que faz para conseguir fugir dos impostos não é só pelos impostos é porque tu gosta do estilo de vida de ficar conhecendo gente nova trocar de país e vivenciar culturas diferentes é uma é para quem eu não imagino por exemplo alguém com uma família conseguindo a gente já perguntou isso antes para outro convidado disse que é possível mas é mais difícil mas tipo eu acho muito mais improvável ter uma família e tu ficar pulando de país para isso seis meses como é que tu enxerga isso? tu enxerga que tu vai fazer isso para o resto da vida por exemplo? não muito provavelmente não eu estou buscando países para potencialmente me domiciliar para ter uma base mais fixa eu estou mais interessado aqui na região da América Latina então esse ano eu conheci Panamá conheci Colômbia decidi que não não quero Panamá vou dar uma olhada no Paraguai agora daqui a pouco Uruguai eu já conheci Argentina eu quero conhecer também então assim a ideia é buscar realmente uma base para ter um lugar mais fixo poder ficar bem estabelecido em algum lugar se necessário e assim a gente atende ambos os casos a gente atende o nômade digital que quer viajar pelo mundo mas se você tem uma família e quer ficar num lugar fixo a gente busca um país para você que você pode viver lá e pagar zero imposto ou pagar pouco imposto e ter uma qualidade de vida muito boa você não precisa ser nômade para viver livre de imposto é uma das opções uma pausa uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona anunciamos o nosso novo patrocinador o Instituto Mises Brasil o Instituto está com um site novo o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país além de informações de cursos e das suas pós-graduações eles têm duas pós-graduações hoje em dia a em economia da escola austríaca e direito ciência política e liberalismo fora isso vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo então que é mises.org.br ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre voltamos ao episódio e quais as vantagens de ter uma outra cidadania porque as pessoas deveriam buscar isso e tu tens outra? tenho eu tenho a cidadania austríaca tenho a agradecer ao meu avô que é austríaco e passou isso para mim mas Litvai é austríaco? isso isso na verdade é húngaro mas isso é outra história eu também conseguiria puxar a húngara mas eu não fui atrás ainda porque seria muito complicado mas basicamente segunda cidadania como a gente está falando de segunda cidadania para brasileiro seria 95% dos casos a gente está falando de uma cidadania europeia de você tem algum avô avó bisavô bisavó tetravô tetravó enfim que veio da Europa e você consegue puxar uma cidadania dessas vantagens primeiramente acesso a mais países sem visto todas as cidadanias europeias das principais que a gente está falando tem acesso a Canadá a Estados Unidos a México a Austrália sem visto então se você quer passar não tem que ir para o consulado fazer entrevista fazer todo aquele tipo de coisa você simplesmente vai já simplifica bastante coisa segundo temos a questão de que basicamente tudo na Europa se torna muito mais fácil se você é um cidadão europeu então para abrir empresa é mais barato e é mais rápido para você se tornar residente você pode ir morar em qualquer país da Europa e simplesmente vai você não precisa de oferta de emprego você não precisa comprar um imóvel não precisa abrir uma empresa você simplesmente mostra que tem algumas economias para se manter você tem algum seguro de saúde válido e aí você pode se registrar como residente no país então ter uma cidadania europeia já te dá acesso a morar em 27 países assim países frios países quentes países que falam português países que falam outros idiomas leste europeu ocidente todas as escolhas possíveis você tem você tem ali países caros baratos enfim torna muito mais fácil você também estudar na Europa tanto fácil quanto barato eu consegui estudar na Áustria basicamente de graça por ser um cidadão europeu claro eu também tive que pagar imposto lá quando eu estava ganhando dinheiro trabalhando mas assim você tem acesso a universidades públicas na União Europeia ou de graça ou muito mais barato do que teria normalmente mas estudar investir também se torna mais fácil tudo relacionado a vida negócios trabalho estudos na União Europeia fica muito mais simples se você tem uma cidadania europeia e segundo a gente tem a situação de que o Brasil por exemplo ano passado não estava emitindo passaporte porque estava sem orçamento enfim ou você tem situações de que você tem uma condenação judicial não consegue emitir o passaporte ou você está com uma multa em aberto e não consegue emitir o passaporte brasileiro se por qualquer motivo você não está conseguindo emitir o passaporte brasileiro ou o passaporte brasileiro não está sendo emitido para ninguém e ponto ter um segundo passaporte permite você manter a sua liberdade de viajar internacionalmente eu diria que esses são três grandes motivos para considerar uma segunda cidadania é isso de poder fugir do Brasil realmente eu acho que especialmente pessoas politicamente expostas e tal enfim tem medo de de cerceamento de liberdade por perseguição política faz total sentido inclusive eu tenho que ir atrás do meu para justamente minimizar essa chance vai que o tapa explode exato vamos lá um primeiro passo assim que eu geralmente para as pessoas que eu conheço eu falo para elas para pelo menos ter um visto de turista para os Estados Unidos entendeu acho que para poder entrar nos Estados Unidos num momento que pode dar algum caô assim um caos tu pegar e poder ir para os Estados Unidos entendeu poder vir para os Estados Unidos porque é bizarro assim como como tem gente que não tem nenhuma conexão com fora do Brasil assim e já deixar pronto já deixa engatilhado o visto de turista dos Estados Unidos 10 anos então deixa ali prontinho caso dê algum BO tu vaza né e se a pessoa tem a estadania europeia novamente você pode solicitar o extra que é basicamente você faz uma solicitação online lá paga uma taxinha e pronto você já tem a autorização de entrar nos Estados Unidos você não precisa solicitar a visto de turista você ganha na entrada então ainda mais simples o processo caso queira poder escapar para os Estados Unidos ou senão vai ter que ir correndo até o Uruguai e em termos de países mais receptivos justamente para brasileiros no exterior para onde os clientes da CETI mais vão aqui eu quero fazer uma distinção rapidinho antes da gente entrar na questão de imigração é que o Júlio falou de já tirar o visto você pode já tirar uma residência mesmo uma autorização de residência temporária ou permanente em outro país mesmo que você ainda queira continuar no Brasil tem vários países que tem requisito você tem que ficar aqui seis meses do ano ou algo assim mas muitos não por exemplo Uruguai você tira a residência permanente lá super fácil e você só precisa estar no país um dia a cada 364 dias para manter a sua autorização de residência permanente ativa Paraguai uma vez a cada dois anos na temporada depois quando você converte para permanente uma vez a cada três anos no país Panamá uma vez a cada dois anos também Dubai uma vez a cada seis meses então assim você se vê por exemplo indo uma vez ao ano para o Uruguai uma vez a cada dois anos para o Panamá você pode já pegar a autorização de residência já ter a carteira de identidade do país já ter a carteira de motorista já ter toda a documentação oficial lá para acaso um dia eu precise sair pronto você já vai imediatamente você já tem acesso a todos os serviços e coisas governamentais que uma pessoa morando lá teria então é um passo ainda mais além do visto de turista e isso também tem uma pequena vantagem que vale mencionar você pode já abrir por exemplo contas bancárias ou contas em corretoras informando aquela residência então digamos uma coisa que tem sonado muito popular o Paraguai é um país que não troca informação via CRS não faz parte do acordo de troca de informação multilateral e quando você informa sua residência para um banco eles trocam a informação com aquele país que você informou como residência então se a pessoa vai lá tira uma residência no Paraguai e usa isso para abrir contas no mundo inteiro essas contas vão mandar informação para o Paraguai e o Paraguai não repassa para lugar nenhum então é uma forma muito fácil de cortar o fluxo de dados bancários fiscais mundiais você pega uma residência no Paraguai informa suas contas para lá e boa mas aí a pessoa que mora no Brasil segue sendo residente do Brasil segue para fisco tu não fez saída definitiva nesse caso exato você ainda é residente fiscal no Brasil mas você também tem uma residência legal no Paraguai e sobre a saída definitiva que a gente falou lá no início acho que é bom deixar claro a saída definitiva que tu falaste aqui é a saída definitiva do fisco a pessoa segue sendo cidadão brasileira ela não rejeita a sua cidadania você segue sendo cidadão brasileiro você tem um passaporte você pode voltar a morar no Brasil em qualquer momento você não está excluído você não exilado do país você só se você quiser continuar sendo não residente fiscal do Brasil você tem que ficar pelo menos seis meses por período de doze meses fora mas se você quiser voltar você pode voltar para o ano que você voltar e quiser voltar a morar no Brasil simplesmente faz a declaração de imposto de renda para o ano que você ok estou de volta no Brasil você automaticamente já volta a ser residente fiscal não tem nada permanente irreversível na saída definitiva apesar do nome talvez indicar isso a generalidade disso tudo é que nada disso é ilegal parece parece ilegal mas não é é tu estar usando justamente está fazendo uma arbitragem jurisdicional está usando o fato de que os estados não são homogêneos da maneira como eles tratam o gado então é muito muito legal isso mesmo tá mas vamos lá os países receptivos para os brasileiros isso ok vamos lá então países que a gente mais vê demanda na set vamos geral diria o país único se fosse falar um país que mais tem demanda ainda é os estados unidos os estados unidos tem muita gente interessada é o país que paga muito muito bem para a maioria das carreiras que o pessoal é mais qualificado e tem várias opções de visto também para quem é qualificado ou para quem quer estudar essas geralmente são as duas vias mais mais comuns que a gente vê a via do profissional qualificado EB2NW que ele não precisa de oferta de emprego consegue patrocinar o próprio visto para si e para a família ou o visto de estudante que pode ficar até 5 anos e aí ficando 5 anos nos estados unidos você não encontra uma vaga de emprego não encontra alguém querendo te patrocinar amigo você fez alguma coisa errada já é tempo suficiente estados unidos Europa tem bastante demanda Portugal é o país mais fácil de todos tem muitas opções de visto praticamente qualquer pessoa consegue se qualificar para ir morar em Portugal e é um país que tem menos menos choque cultural você vai em qualquer cidade de Portugal vai ter 50 lojas de produtos brasileiros vai ter 3 restaurantes brasileiros voo para o Brasil tem maior quantidade de voos e os voos mais curtos da Europa são de Portugal eles estão um fuso horário mais próximo do Brasil do que o resto da Europa então assim é um soft landing digamos muito fácil mas dentro da Europa também tem várias outras opções interessantes a Espanha tem um visto de nômade digital muito interessante a própria Itália tem um programa fiscal especial para profissionais qualificados que você paga de 5 a 15% de imposto geralmente por até 5 a 10 anos Leste Europeu com o nosso lobby com o nosso incessante trabalho de marketing tem começado a crescer também na demanda do pessoal República Tcheca é uma jurisdição muito interessante para quem é profissional autônomo você tem um posto baixo uma qualidade de vida fantástica custo de vida baixo também Hungria Polônia Romênia enfim tem várias jurisdições ali Georgia que inclusive a gente tem alguns clientes que já foram para lá e o nosso colaborador Danilo está morando lá no momento tem crescido também mas lá o Putin está problematizando a região não estava as pessoas continuam indo para o Leste Europeu lá perto da guerra sim a situação na Georgia talvez é um pouco diferente do resto da Europa porque não está na União Europeia não tem esses vínculos digamos mas qualquer país do Leste Europeu a grande maioria está na OTAN e está na União Europeia então a situação comparada com a Ucrânia é muito diferente se atacasse qualquer um deles seria a mesma situação de atacar sei lá Portugal enfim estaria envolvendo todo mundo junto ali mas além do Leste Europeu Emirados Árabes do mundo digamos islâmico Dubai é o único país que o pessoal costuma considerar e na América Latina a gente também tem muita gente indo especificamente para Uruguai Paraguai e Panamá são os três que a gente vê bastante demanda os três dá para viver completamente livre de imposto se a sua renda vem do exterior então é uma situação bem legal aí o Uruguai é a opção digamos um pouco mais europeia sabe edifícios históricos parques tudo mais o Paraguai é a opção super barata e também que digamos tem um crescimento legal aí tem bastante gente do ramo de cripto está indo para lá bastante está crescendo uma comunidade internacional de empresários ali em Assunção relativamente interessante e Panamá é digamos a opção mais americanizada o uso do dólar a cidade é muito estilo estadunidense mesmo tem muito muito gringo lá nível de inglês é muito alto então são três opções latino-americanas que tem sabores bem diferentes eu diria interessante os Estados Unidos são vários Estados Unidos dentro dos Estados Unidos também uma das vantagens dos Estados Unidos é essa são várias tem para tudo que é tipo aqui dentro cara e para sair assim de fato a pessoa que quer dar essa perna última e tirar o seu próprio corpo de dentro da jurisdição brasileira o que que tu indicaria para a pessoa o que ela tem que começar a fazer quais os primeiros passos vai depender muito da situação da pessoa se é um empresário se é uma pessoa que não tem nenhum teria que buscar um emprego no país ou se é uma pessoa que um trabalhador autônomo por exemplo a pessoa é um médico uma pessoa que vai trabalhar localmente o Paraguai já fica muito menos interessante do que a Europa o Paraguai geralmente vai o pessoal que é trabalhador remoto que tem a grana de fora e consegue fazer a arbitragem lá de custo de vida então vai depender do seu perfil mas se você se você digamos busca um emprego local pode fazer bastante sentido a opção Europa tem vários países ponte ali não só Portugal tem vários países que tem muita oferta de emprego e que você tendo inglês consegue uma oferta de emprego muito boa por exemplo Hungria o pessoal acha que não tem que falar húngaro para ir para Hungria não você consegue trabalho lá falando inglês tranquilo e aí de lá uma vez você está na União Europeia você consegue começar a buscar outras opções dentro do bloco então eu diria que é importante a pessoa considerar que não necessariamente o primeiro lugar que ela vai vai ser o último lugar que ela vai ficar não precisa ter na mente que não vai ser uma saída completamente definitiva e vai ser esse lugar aqui pelos próximos 20 anos você pode muito bem usar jurisdições de ponte você pode ir para um país da Europa obter uma oferta de emprego se estabelecer digamos na Europa virar um residente legal e a partir de lá você depois conseguir uma oferta que pague mais em outro país você fazer uma troca ali ou mesmo digamos a gente já teve alguns casos aqui de pessoas que o interesse final é Estados Unidos mas eu quero sair do Brasil agora então por agora eu vou para o Uruguai que está aqui do lado eu consigo ficar visitando a minha família eu já tenho uma vida sem posse eu consigo me estruturar bem num país que é mais fácil mais próximo e aí depois eu vou começar a tentar me qualificar para o visto de profissional qualificado dos Estados Unidos então vou fazer uma graduação vou pegar mais anos de experiência na minha profissão tudo mais para depois eu ir para os Estados Unidos pegar o Green Card direto então você pode muito bem fazer um plano em etapas você não precisa ir direto para o seu último objetivo digamos sim mas vamos vamos entender porque as pessoas não querem sair muitas vezes e eu mesmo eu não tenho eu não pretendo sair do Brasil pelo menos não hoje em dia e a principal razão a minha família amigos namorado gato e assim vai indo vai somando se corres entendeu a gente não tem vontade de sair daqui e porque justamente eu enxergo que não é tão fácil se aclimatar e entrar no outro país e constituir isso de novo a minha família não vai trazer não vai trazer comigo então como é que tu lida com isso como é que essas pessoas que saem do Brasil enfim como é que elas vivem a sua vida lá fora sem ter essa rede de apoio digamos assim esse é um ponto muito importante aí vai depender do quanto a pessoa está disposta a cortar alguns vínculos assim é inegável que você vai ter que cortar alguns vínculos com o Brasil se você for morar fora do país não tem como claro você não precisa abdicar de tudo tem muita gente que sai e leva os pais juntos ou ah eu vou sair mas eu vou ficar num país que tem uma proximidade com o Brasil então Portugal Panamá Paraguai Uruguai todos são países que você tem voos diretos pro Brasil e voos curtos você consegue fazer várias visitas por ano ou mesmo mandar a família vir te visitar em termos de de visita de família tem isso animais por exemplo algo que a gente tem tratado cada vez mais a gente inclusive escreveu um guia no nosso no nosso site sobre como viajar com pets como levar o seu pet também para o país cada vez mais a gente vê pessoas que não eu quero sair mas não quero abandonar o meu o meu gato o meu cachorro e tudo mais você pode levar dá pra fazer mesmo como nômade dá pra você levar o animal fica um pouco mais burocrático mas é possível é imagino o cara imagino o cara em quatro países no ano levando o cachorro junto meu Deus é o artigo foi escrito por uma pessoa que fez exatamente isso é mas a questão de amigos é é um ponto assim que vai depender muito da personalidade da pessoa mas é algo que a gente também dá dicas nesse sentido pra pessoa se aclimatar porque querendo ou não você vai ter que criar um novo círculo de amigos isso não tem como evitar mas é um desafio que também é sabe é relativamente empolgante você conhecer pessoas novas você fazer novos amigos você criar novos círculos sociais assim como nômade eu já tô bem acostumado a isso de qualquer lugar novo que eu chego não conheço ninguém eu tenho que conhecer gente como é que eu faço isso né então cara imediatamente assim eu chego numa nova cidade eu busco uma igreja pra ir no fim de semana eu vou pra grupos de esporte esportes marciais eu me registro na academia encontro um lugar pra jogar vôlei e fazer amigos lá também eu vejo se tem grupos de brasileiros eu vejo se tem grupos de expatriados de forma geral gringos pra se conectar você chega e já começa a fazer conexões com todo mundo isso é algo que é muito importante essa parte social porque tem muita gente que um quando vai só fica dentro de grupo de brasileiros e aí a pessoa nunca acaba se integrando na nova sociedade que vai e aí acaba tendo problemas com isso ou a pessoa realmente fica muito isolada fica só digamos trabalho, casa trabalho, casa e como ela não tem amigos fora disso ela fica entra em depressão tudo mais depois volta no Brasil porque não conseguiu se adaptar assim você buscar ativamente novos relacionamentos novos amigos tudo mais é algo muito importante mas assim se fosse pra ranquear o que mais costuma impedir ou que fazer com que as pessoas não queiram sair do Brasil realmente eu diria que é família família mesmo esse é o vínculo mais forte e aí ou você vai e fica contente que ok vou ficar mais longe da minha família ou você tenta trazer eles junto ou você tenta ir pra um país que pelo menos você conseguiria voltar ao Brasil ou levar eles pra você de forma frequente lembrando mantendo a saída fiscal do país você ainda pode ficar cinco meses por ano no Brasil então pra muita gente isso é tempo suficiente pra aproveitar a família ficar um tempo com os seus entes queridos é de fato a distância da família é a maior dor disparada ficar longe dos amigos é ruim também mas ficar longe da família é muito cruel ainda mais no meu caso que eu tenho filho pequeno é pior ainda porque ele tá longe da família dele mas de fato tem que ter o mindset que aquele teu grupo de amigos aquelas coisas que tu tinha não existe mais isso tem que botar isso na cabeça morreu né tu vai ver nos grupos de whatsapp de vez em quando ali o que tá acontecendo é bacana tu interage com as pessoas mas tu não tá mais junto com elas tu tem que botar isso na tua cabeça que a chave virou e buscar coisas impressionante tu falaste aí de ir em igreja igreja é batata tu consegue pessoas se tu é religioso tu já chega num mesmo valor e pra quem tem criança os pais dos coleguinhas do filho isso funciona demais funciona demais porque a gente tá conseguindo fazer as amizades com os pais dos amiguinhos do meu guri mas a dor da família tu tem que saber se acostumar com a dor é uma dor que eu acho que nunca vai embora pelo menos eu tô aqui um ano e meio é uma dor muito grande mas tem que se acostumar fazer videochamada o mais frequente possível pra tu manter o contato e tudo mais mas é uma dor que é compensada por outras tomadas de decisões que pro teu futuro vai ser melhor eu aconselho demais terem essas experiências embora tenha essa dorzinha é uma experiência muito boa aqui acho que tem duas considerações uma é pra quem não mora junto com os parentes isso acaba sendo uma questão um pouco mais fácil se a sua avó tá do teu lado mora na mesma casa mora na mesma rua é diferente tem muita gente por exemplo eu no meu último ano quando eu tava morando no Brasil eu tava morando no interior do Paraná e praticamente todo o resto da minha família tava em Santa Catarina assim, eu via a minha família sei lá duas vezes no ano três vezes no ano meus avós na praia não é diferente da minha situação atual eu volto pro Brasil uma, duas vezes por ano sabe então eu morando em outro estado do Brasil acaba que o quanto que eu vejo da minha família é o mesmo talvez mais agora porque eu tô livre de trabalho remoto consigo se eu quiser ficar um mês na casa do meu avô fora, digamos de tempo de férias eu consigo antes eu não conseguia bom ponto e outro ponto acho que também é a questão de falta de conhecimento dos outros países tem muita gente que não saiu do Brasil e tem muito medo muito medo muito receio e desconhecimento dos lugares tipo pô, mas é seguro comparado ao Brasil é improvável que seja mais inseguro é um ponto que a gente precisa martelar muitas vezes a pessoa pergunta Uruguai é seguro? Paraguai é seguro? Esse país aqui do leste europeu é seguro? Amigo qualquer país do leste europeu geralmente você vai ter uma taxa de homicídio no máximo de dois pra cada cem habitantes a do Brasil tá na casa dos 20 é, pra cada exatamente então assim a taxa de homicídio do Brasil geralmente tá tipo 5 a 10 vezes mais de qualquer país do leste europeu vamos comparar aqui lado com lado ou mesmo a questão do idioma isso é algo que assim muita gente tem essa preocupação de pô mas eu vou conseguir me virar no inglês esse país fala um outro idioma e tudo mais a experiência pelo menos minha aqui como trabalhador remoto se você fala inglês tem muito país que não tem inglês como idioma oficial mas você consegue viver tranquilamente com o inglês ok se você for um médico que vai estar trabalhando com uma pessoa local ok realmente vai ter que aprender o idioma até mesmo pra revalidação de diploma você geralmente precisa disso mas se você não vai estar diretamente trabalhando passe a passe com clientes locais geralmente você consegue se virar só no inglês e consegue muita oportunidade de trabalho só no inglês mesmo só Alster fala alemão eu tinha uma porrada de colega da Albânia que não falava uma palavra de alemão e estava trabalhando de programador lá então a questão do idioma e segurança geralmente são algumas das preocupações que eu mais vejo ou sei lá educação saúde enfim aí a questão de viajar a questão da pessoa conhecer pessoas que vivem nesse país ir nessas cidades e ver caraca eu conseguiria me imaginar vivendo aqui se a pessoa nunca vai para os outros lugares ela nunca vai ela só vai ter os preconceitos que sei lá a internet a TV fala e ela nunca vai ver de não caraca eu moraria aqui é o preconceito dos Estados Unidos aqui é o da saúde que o pessoal não entende que o sistema de saúde aqui não é o tal do calçó se tu não tem dinheiro tu morre na calçada e ninguém te pega entendeu tem esses preconceitos que são completamente loucos e o idioma aqui tem lugares que é 100% espanhol 100% espanhol se tu fala espanhol tu consegue viver tranquilamente em várias cidades aqui dos Estados Unidos espanhol é bem mais próximo de português do que o inglês pelo que eu me lembro os Estados Unidos atualmente é o segundo maior país espanófono depois do México alguma coisa assim de tanto imigrante lá de latino que tem no país em lugares oficiais em lugares do governo sempre tem as duas línguas não existe mais as plaquinhas na parede só com inglês sempre aqui em Denver que não tem muito espanhol se for pegar mais próximo da borda ali Flórida e os outros próximos da fronteira deve ser mais ainda cara sensacional tu falou um negócio que é muito legal também que é tu já ter experiência de se distanciar da tua família dentro do Brasil isso aconteceu comigo e facilitou demais a gente ficou bastante tempo morando longe da nossa família dentro do Brasil isso facilitou esse distanciamento mas nós temos aqui outras pessoas que estão espalhadas pelo mundão e são os nossos patrões que são o pessoal que paga um dinheirinho a mais aqui pra nós para poder fazer perguntas para os nossos convidados que quem quiser fazer parte dessa comunidade do Tapa do Mão Invisível é só entrar em tabadomainvisível.com.br barra comunidade faça sua contribuição mensal e pode fazer perguntas para os nossos entrevistados e a primeira pergunta é do Leonardo ele perguntou um bitcoinheiro né vai perguntar sobre o que? vai perguntar como está o mercado para migrar para El Salvador na CT cara a gente tem um bom parceiro lá em El Salvador para fazer todo o processo de migração por enquanto eu não tive nenhum brasileiro que aceitou a oferta que queria para El Salvador mas é possível a gente tem o colega lá que faz o processo de migração tem praticamente todos os países centro-americanos eles tem o visto de rentista provando que você tem renda suficiente para se manter no país você pode ficar lá pelo que eu me lembro o requerimento de El Salvador está na casa dos 2 mil dólares mas eu tenho que conferir lá eu tenho o número certinho também tem opção de residência por investimento e claro estão fazendo esse marketing da cidadania por investimento com bitcoin mas por enquanto não saiu nada mas a princípio a via mais fácil para El Salvador é o visto de rentista prova que você tem rendimentos mensais suficientes e você consegue se mudar para lá é um país que tem um imposto territorial se tem uma territorial de tributação ou seja renda proveniente do exterior não é tributada então se você tem renda que vem de fora de El Salvador você pode viver lá com zero imposto se tornou o país mais seguro da América Latina em termos de taxa de homicídio esse ano com as medidas do Bukele só o que eu ouvi de um colega que estava morando lá por alguns meses americano é que ele falou que assim como é um país que tinha muita muita violência até muito pouco tempo atrás não é um país que tem vida nas ruas não é um país que tem aquela cultura de coisas acontecendo na rua e cultura e tudo mais em público é um país que é muito traumatizado ainda com essa questão de violência mesmo então assim você vai encontrar uma vida mais vibrante culturalmente provavelmente aqui na Colômbia no México mesmo no Brasil o Salvador ele falou que é bem tímido em relação a isso pois é eu estou aguardando o Bukele ser reeleito e esse presidente continuar revolucionando o país mas agora sem brincadeira tipo esse negócio que ele fez aí que diminuiu bastante a criminalidade foi extremamente iliberal em vários sentidos em vários sentidos acho que um dia a gente tinha que fazer um episódio sobre a gestão do Bukele que é bem interessante mas na prática ele conseguiu reduzir a taxa de homicídios deles completamente e da noite para o dia é incrível mas ainda não é não é o Eden bitcoin bitcoinheiro como o marketing faz parecer a gente faz um as vezes fala de El Salvador tem muito cliente nosso que pergunta ativamente de El Salvador pessoal mais libertário mas a gente sempre fala assim se estiver pensando em El Salvador mantenha o plano B porque Uruguai e Panamá são países que tem um histórico de estabilidade institucional de se manterem digamos e El Salvador é um país que está fazendo muitas mudanças muito drásticas se o Bukele não for reeleito ou se tem um golpe ou alguma coisa assim contra ele o país vai se manter nessa trajetória? Não sei ou manteria um plano B para quem quer pensar em El Salvador está muito personalista ainda está muito nele E a pergunta do Cássio Siqueira Os países mais livres economicamente estão muito vulneráveis da cultura Woke A pandemia mostrou que Canadá Nova Zelândia Austrália tem enormes tendências autoritárias Qual o país perfeito em que brasileiros não se sintam extraterrestres e com grande liberdade? Cara eu gosto de falar que esses índices aí de liberdade e tudo mais são em grande parte balela porque ok, legal é legal ter uma noção de direitos de propriedade e tudo mais mas foca em você quanto você vai pagar de imposto quanto você vai ser regulado tem países por exemplo Canadá você morando lá você pode ter um imposto que passa de 50% Nova Zelândia também vai para a casa dos 40% esses países estão muito muito acima na indice de liberdade econômica do que sei lá Uruguai ou Panamá enfim mas no Uruguai e no Panamá você consegue ver com zero imposto então o que é mais valioso para você você ter 5 pontos a mais no índice de liberdade econômica que para você que trabalha remoto ou que é um microempresário não afeta em nada ou economizar 50% de imposto vamos lá vamos lá e claro as liberdades que importam para você então assim tem países que são muito amigáveis com a questão de armas tem países que são muito amigáveis com a questão da maconha tem países que são muito amigáveis à população LGBT enfim tem vários tipos de liberdades diferentes é Singapura por exemplo Ásia de forma geral é um lugar que são lugares muito bons para negócios podem ser muito bons para impostos mas não são lugares para quem gosta de arma ponto são sociedades desarmadas se você é uma pessoa que não eu quero poder ter as minhas armas e ir no stand de tiro bastante e tudo mais não vá para a Ásia não é um lugar para você as Américas talvez vão ser melhores em relação a isso de forma geral as Américas tem as melhores leis de armas ou então sei lá você é LGBT Dubai é um lugar muito interessante mas talvez não para você especificamente porque não é uma cultura que é muito amigável a isso então não existe um país perfeito porque existem preferências diferentes para pessoas diferentes o lugar perfeito para a família católica tradicional vai ser muito diferente do nômade solteiro que gosta de fumar um baseado tem que ver o que é importante para você e é justamente isso que a gente faz avaliar quais são as suas preferências e objetivos para ir com base nisso ver quais são os países que se encaixam melhor Boa tem uma pergunta aqui do João Horvourg quais são os países mais favoráveis a um ANCAP que trabalha remoto considerando liberdade econômica liberdade de ter importar armas liberdade para educar os filhos e baixos impostos eu diria que eu responderia os Estados Unidos para ele Estados Unidos é uma baita opção se ele focar um pouco mais na questão de impostos e menos na questão talvez de armas o Panamá ainda é uma ótima opção é um dos top 10 países mais armados do mundo trabalhando remoto ele consegue ter zero imposto tem uma comunidade vibrante de homeschoolers então nesse sentido é uma opção bem interessante eles também não tem banco central não tem moeda de curso forçado estão fazendo estão bem amigáveis a cripto também os bancos por lá é uma opção muito interessante além disso dá para mencionar o próprio Paraguai a questão de armas é bem liberal dá para fazer contanto que você não queira seguir o currículo que você não queira uma certificação do MEC paraguaio você não precisa seguir o currículo Paraguai você pode fazer um homeschooling bem mais tranquilo lá também isento de imposto sobre renda de fora enfim Georgia pelo que eu me lembro também era uma opção que se encaixava aqui agora eu não lembro da questão do homeschooling na Georgia foi mal mas a gente também tem artigo no site sobre países para homeschooling sobre países para quem gosta de armas a gente tem vários rankings assim basicamente a gente tem que fazer o match de encaixa nisso encaixa nisso encaixa nisso e juntar mas assim dá a cabeça aqui Estados Unidos dá para mencionar Panamá dá para mencionar Paraguai dá para mencionar não dá para mencionar Uruguai porque lá o homeschooling mais liberal não é permitido você tem que estar registrado numa instituição de ensino regulamentado você pode talvez fazer um ensino alternativo tem escolas com modelos alternativos que estão lá mas você não consegue ter uma situação 100% livre de educar o seu filho como você quiser então talvez nisso o Uruguai não se encaixe tanto olha então pessoal muitas opções até a gente tinha outras perguntas aqui francisco mas elas já foram respondidas ao longo do episódio e para quem não conhece então o serviço da CETI vocês podem isso é uma coisa eu vi numa das entrevistas vai estar nas notas do episódio ali eu vou botar um podcast de vocês o Contra o Vento que eu ouvi vários episódios para me preparar para a entrevista é bem legal recomendo e tu mesmo menciona acho numa das entrevistas que tipo tu pode aprender tudo isso na internet está disponível só que a capacidade de vocês de filtrar vocês aceleram demais o cara vai catar não sei quanto tempo o cara vai perder para conseguir aprender tudo isso e já está pronto com vocês vocês ajudam ele a desenhar o plano é isso né Francisco a gente tem mais de 300 artigos publicados no nosso blog e eu pessoalmente revisei cada um deles a gente tem está chegando aí no episódio 60 se não me engano do nosso podcast a gente tem várias revistas tem 8 ebooks publicados a gente está para lançar um curso agora assim sim você consegue aprender muito dessa coisa de graça a gente tenta trazer o máximo possível de conteúdo aí para a galera mas se você quiser poupar o seu próprio tempo e não precisar ler 300 artigos como eu fiz você pode simplesmente marcar uma chamada introdutória com a gente a gente conversa ali 30 minutinhos entende um pouco mais da sua situação se a gente talvez sabe te encaminha diretamente para algum advogado algum contador no país que você quer ou se você ainda está em dúvida sobre qual que seria a melhor opção tudo mais a gente pode sentar e fazer uma consultoria mais personalizada e montar um plano para você então a gente consegue entender ambos os casos tanto a pessoa que já sabe o que quer já sabe para onde ir beleza a gente te direciona para profissionais de confiança no país em questão ou se você não sabe quer descobrir fala com a gente que a gente monta esse plano também entrar em contato com eles etapa-domainvisível.com.br barra bandeiras e lá você conversa com eles vai direto para o site e conversa sobre tudo que você pode fazer na sua vida para se desvincular do estado brasileiro se tu acredita no estado brasileiro só lamento meu amigo mas eu lhe aconselho a não acreditar em estado nenhum então faça uma consultoria com eles vejam o que pode ser feito e tem bastante oportunidades nesse mundão aí para não ficar vinculado a Gilmar Mendes e Alexandre Moraes essas rastaquera tudo aí né Fux? é responsabilidade minha isso que foi falado não é responsabilidade de estar para o nome visível eu só gostaria de falar que eu lembrei de um país aqui que se encaixa muito bem para o amigo lá o Ancap Homeschooler que gosta de armas República Tcheca é um país que também se encaixa lá é bom para homeschooling um dos melhores países para armas se você tem a posse se você tem a porte é igual ali para eles e o imposto também é muito bom se você trabalha remoto então adiciona para o nome que língua você fala lá? é alemão? é tcheco mas se você mora em Praga você vive no inglês fácil fácil legal legal então considerações finais e dica de livro Francisco é bom considerações finais você não sabe por onde começar comece sabe passos pequenos você não precisa diretamente abrir três offshores truxes e ir para sei lá Suíça enfim você pode começar pequeno começa abrindo alguma conta internacional botando um pouco de investimento fora busca para ver se você tem direito a alguma segunda cidadania já vai adiantar muito a sua vida depois se você tentar uma opção de emprego ou estudo ou vida na Europa sabe já vai adiantando as coisas e prepare-se antes de acontecer algum desastre alguma catástrofe já tenha os seus planos B's e C's e D's engatilhados e recomendação de livro eu gostaria de deixar aqui a recomendação do nosso desafio Nômade Digital em 28 dias e não é só para Nômade Digitais é basicamente para qualquer pessoa que quer sair do Brasil a gente faz um passo a passo de tudo que você precisa considerar para o processo de saída tanto a questão de mudança de como funciona o processo de saída definitiva como avaliar opções de países como buscar talvez uma renda remota inicial questão de seguro questão de carro de casa enfim a gente dá todo o passo a passo para em 30 dias em 28 dias na verdade em 4 semanas você fazer a sua saída e ir morar fora ou virar um Nômade como você preferir Bem que legal esperem acompanhar o trabalho do Francisco e da empresa no arroba sete s-e-t-e-e isso né vai estar nas notas do episódio também Francisco muito obrigado até a próxima eu que agradeço o convite gente prazer sempre estar aqui no Tapa e um abraço até mais o próximo o 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 Legenda por Sônia Ruberti